Juca, tem uma pergunta aqui de Antônia Herrera. Ela me mandou agora, e a Holanda mandou ali, ficou dando sinal ali para eu olhar para cá, para eu olhar para o celular. Ela pergunta para você, como é que você analisa o confronto do Supremo Tribunal Federal e o presidente? Olha, o presidente precisa dessa crise institucional. Eu não sei se está escrito nas estrelas, mas tudo leva a crer que ele vai perder essas eleições. Ele vai perder porque o povo brasileiro não aguenta mais esse período de sofrimento, que eu comparo com o eclipse. Nós estamos vivendo um eclipse, mas toda eclipse tem um final e o sol reaparece e tudo volta a brilhar. Ele precisa de uma crise institucional, inclusive, porque ele quer provocar, se possível, um golpe de Estado. Ele está convocando as Forças Armadas para darem um golpe no golpe. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que ele vive de inimigos. Ele não é produtivo, positivo, construtivo. Ele não fez nada. Outro dia, eu perguntei a um bolsonarista, uma pessoa de nível de escolaridade alta, perguntei, diga aí três coisas que Bolsonaro fez de positivo. Sabe o que ele falou? O Pix. Ele disse, cara, você é idiota. Pix é um fenômeno do mundo bancário que se propagou no mundo inteiro e que ia chegar no Brasil. Chegou no período que ele era e não fez porra nenhuma para Pix, cara. Ele não tem nada. Você disse Pix que ele não tem nada. O cara não é um cara construtivo. Então, ele precisa viver esses conflitos, a construção dessas guerras particulares. E o STF é o quê? É o instrumento da República encarregado de fazer o papel que as Forças Armadas querem fazer de poder mediador. São eles que vão definindo, diante dos conflitos entre poderes, os processos. E ele quer enfraquecer essa possibilidade para ficar sem controle, sem regulamento, sem regração. Então, é uma coisa que é parte de um processo de tentativa de construir um golpe no Brasil. Ele sabe que vai perder. Está escrito, está evidente. O povo brasileiro não aguenta mais, apesar de ter 30% aí ainda obcecado com ele, sem conseguir ver completamente a realidade. Hoje mesmo, eu conversei com um cara. Ele disse, é, eu vou votar em Bolsonaro. Falou hiper envergonhado. Mas eu digo, tudo bem, eu respeito a sua posição. Apesar de dentro de mim, eu estou achando você meio idiota, mas estou lhe dizendo por uma questão de franqueza. Pode. Pode.